Vamos falar em movimentação, vamos dar um pulo lá na capital, é feriado, mas hoje a informação não para. Vamos para os estúdios da CBN Campo Grande, inclusive essa frase, a informação não para, é dela. A Karina está lá nos estúdios. Karina, feriadão de 12 de outubro, como é que está a movimentação aí em Campo Grande? Qual é o destaque que você traz para a gente aí? Bom dia! Oi Israel, você me cola aqui com uma reportagem muito bacana, com esse link ao vivo falando de pastel, de guloseima para criança, viu? Eu fico só pensando na Kermesse que está acontecendo aqui em Campo Grande, nessa celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, que ainda além de Kermesse tem almoço, tem baile, a festança por aqui também, celebração da Nossa Senhora, está com tudo. Mas eu quero falar sobre um outro assunto também, que inclusive tem a ver com um dia de lazer. Muitas vezes as pessoas estão aí um pouco mais relaxadas, né, no dia de feriado, vão poder emendar aí com o final de semana. E aí as pessoas acabam passeando, né, indo a bares, restaurantes ou similares. E nesses locais tem uma prática, Israel, que eu acredito que aí em Três Lagoas também deve acontecer. Muitas vezes que é a cobrança da taxa de serviço. E essa semana foi instituída a lei, entrou, aí foi publicada a lei que obriga que bares, restaurantes e similares deixem de forma expressa, clara, antecipada ao consumidor que está sendo realizado ou que pode ser realizada a cobrança da taxa de serviço. Não pode ter aquela surpresinha, sabe, quando você termina de consumir e aí chega também um valor adicional na sua conta. E aí quando você pede explicações, você descobre que é cobrança da taxa de serviço. Não pode ser assim mais não, tá? De acordo com a lei, os estabelecimentos têm até 90 dias para entrarem, ficarem de acordo com a regra que está valendo agora aqui no Estado. Ou seja, sem surpresa, da consumidor não pode ser mais pego de surpresa. E aí a gente tem ainda alguns detalhes. Além do texto ter que ser claro, ser objetivo, de forma a não deixar dúvida aí para o consumidor com relação à cobrança dessa taxa de serviço, A lei determina que se o consumidor optar pelo pagamento da taxa de serviço por meio de cartões, seja de crédito ou débito, o estabelecimento comercial não pode impor um valor mínimo ou taxa adicional para o recebimento por meio deste tipo de pagamento. Então fica aí mais ainda essa atenção. Mas é claro que a gente foi escutar o outro lado também, né? Nós entramos em contato com a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui do Estado, que respondeu por meio de nota, que está sim acionando o seu departamento jurídico, está estudando aí as possíveis implicações com esta nova lei, uma vez que, segundo a Abrazel, aqui no seu comunicado, o setor, ele não foi consultado pelos deputados antes da discussão dessa lei, antes dela, de fato, seguir para o governador, para a sua sanção e entrar em vigor como ela está agora. No entanto, como eu frisei, né? Os empresários têm 90 dias para se adaptar a toda essa regra. E lembrando que em caso de descumprimento com daí sim, depois passar desses 90 dias, quem infringir, né? Ou quem não se adequar às regras, poderá sofrer sanções do Código de Defesa do Consumidor.